Oi gente, boa noite. Só me confirma então aí que está tudo certo com vídeo, áudio, apresentação aqui e a gente começa. Boa. Vamos lá então. Nas últimas semanas a gente discutiu bastante como resolver equações, certo? Equações em que a gente chama de primeiro grau, que o x não tem expoente, que é só isolar o x. E depois equações de segundo grau, então, que a gente tinha termos em x², tinha termos em x, e a gente viu como resolver. Todos esses problemas a gente tinha então uma equação, certo? A gente tinha alguma variável que a gente queria descobrir quanto valia, que a gente chamava de x em geral, mas tem alguma quantidade que a gente quer calcular. E pelos dados do problema então, a gente escreve uma equação, a gente resolve ela, a gente descobre o valor dessa quantidade que a gente queria calcular. Bom, tem problemas em que a gente quer resolver para descobrir o valor de mais de uma coisa ao mesmo tempo. E daí é comum a gente não ter só uma variável, a gente vai ter várias variáveis, e não só uma equação, a gente vai ter várias equações. Então esse tipo de problema em que a gente quer resolver várias equações ao mesmo tempo, é o que a gente chama então de um sistema de equações, certo? E sistemas de equações podem ser coisas muito complicadas. Se uma equação só pode ser muito complicada, várias equações ao mesmo tempo podem ser ainda mais complicadas. Então o tipo de sistema que a gente estuda são sistemas simples que a gente vai ver como resolver sempre, certo? Então são sistemas que a gente chama de sistemas lineares, em que a gente não tem x², não tem expoente, não tem nada, certo? Mas enfim, nós vamos ver então um tipo de sistema de equações e como resolver. Vamos lá. Como da última vez, não sei se todos estavam na minha última aula, mas eu, para conseguir escrever, tenho que botar a tela cheia, e quando eu boto a tela cheia eu não vejo o chat. Então de vez em quando eu vou saindo da tela cheia e vou olhando o chat se tem alguma pergunta, mas se por acaso vocês me mandaram alguma coisa pelo chat e eu não perceber, podem me interromper com o microfone para me perguntar, certo? Vamos lá então. Para começar, vamos começar com esse exemplo aqui. Então, é um probleminha simples que eu escrevi o seguinte. Imagina então, acabou a quarentena, a gente pode sair de casa, tu convida os amigos para ir para a tua casa, certo? Então para receber esses teus amigos, tu vai no mercado, tu compra 3 garrafas de Coca-Cola, 5 reais cada garrafa, 8 garrafas de cerveja, 9 reais cada garrafa. Então, primeira pergunta, quantas garrafas você comprou ao todo? É simples, certo? Se a gente tinha 3 garrafas de Coca e a gente tinha 5 garrafas de cerveja, ao todo a gente tem, então, 8 garrafas, certo? Sem mistério, ao todo a gente comprou 8 garrafas. Bom, e quanto dinheiro a gente gastou ao todo no mercado? A gente pode responder essa mesma pergunta de maneira fácil também. Afinal, eu sei que eu comprei 3 garrafas de Coca-Cola e cada uma dessas garrafas custou 5 reais, certo? Então, eu gastei 3 vezes 15 reais em Coca e 8 garrafas de cerveja, cada uma custou 9 reais, ou seja, mais 8 vezes 9 reais em cerveja, certo? Opa! Errado! Oi? Eu escrevi uma coisa errada, né? Eu escrevi 5 garrafas de cerveja, na verdade, eu escrevi meu enunciado errado aqui. Vamos corrigir uma coisa. Eu queria dizer aqui, por isso que eu já pensei direto. Na verdade, não, mas você colocou... Você colocou 3 vezes 15 de Coca, mas é 3 vezes 5 e o resultado é 15. Sim, eu estou com o resultado na cabeça e eu estou pensando... Vamos rebobinar a fita, então. Vamos lá. Eu vi que eu escrevi umas coisas erradas e não tinha dado conta. Então, imagina o que o enunciado é... A gente compra 3 garrafas de Coca-Cola a 5 reais cada e 5 garrafas de cerveja a 9 reais cada. Desculpa, eu bolei isso pensando no resultado e comecei a resolver com o enunciado errado. Então, 3 garrafas de Coca a 5 reais cada, 5 garrafas de cerveja, 9 reais cada. Quantas garrafas a gente comprou todo? Agora sim, 3 garrafas de Coca, mais 5 garrafas de cerveja, 8 garrafas ao todo. Certo? Até aí tudo bem. E depois, eu digitei errado aqui. Então, vamos de novo corrigir meus erros. Vamos riscar toda essa linha aqui. E vamos lá, então. Quanto dinheiro você gastou ao todo no mercado, agora com os dados certos. Então, a gente comprou 3 garrafas de Coca, cada garrafa de Coca a 5 reais. Então, é 3 vezes 5 reais em Coca. E a gente comprou 5 garrafas de cerveja a 9 reais cada. Então, mais 5 vezes 9 reais em cerveja. Certo? Então, isso aqui dá 15. 3 vezes 5, 15. Agora sim, 15. Desculpa pelo erro antes. E 5 vezes 9, 45 em cerveja. Por um total, então, de 60 reais. Certo? Então, agora sim. Eu tinha escrevido errado. Escrito errado antes. Eu tinha feito uma conta errada aqui, mas eu dei essa. 3 garrafas de Coca a 5 reais. 5 garrafas de cerveja a 9 reais. Portanto, ao todo, 8 garrafas. E ao todo, 60 reais. Certo isso aí? Isso aqui tranquilo, certo? Agora eu não escrevi nada errado. Então, tá. Então, a ideia é que... O que eu quero mostrar com isso? Se a gente sabe quantas garrafas de Coca a gente tem e quantas garrafas de cerveja a gente tem, é fácil a gente calcular quantas garrafas a gente tem ao todo e é fácil a gente calcular o custo total dessa compra, certo? O valor total dessa compra. Simplesmente a gente soma o número de garrafas para conseguir o número de garrafas. É meio óbvio, mas é isso. E para a gente saber o todo o número total de dinheiro, a gente pega o número de garrafas de Coca vezes o preço da Coca mais o número de garrafas de cerveja vezes o preço da cerveja e a gente tem o dinheiro total gasto. Certo isso aí? Tá aqui tudo tranquilo, então? Tudo. Beleza. Então vamos imaginar que esse problema foi posto um pouquinho diferente. Então agora sim, acho que agora está escrito certo. Mesma história, fim da quarentena, convido os amigos, tu vai no mercado, a Coca custa R$ 5,00, a cerveja custa R$ 9,00. Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Sabendo que eu comprei ao todo oito garrafas de bebida e sabendo que eu gastei R$ 60,00 ao todo, a pergunta é quantas garrafas de Coca e quantas garrafas de cerveja a gente comprou. Então antes eu sabia quantas garrafas de Coca e quantas garrafas de cerveja e calculei quantas garrafas de bebida no total e quanto dinheiro ao todo eu recebi. Agora eu sei quantas garrafas eu comprei, eu sei quanto dinheiro eu gastei e eu quero saber quantas de cada foi. E percebe que o problema agora é mais difícil. Porque só olhando assim a gente não tira essa informação. Certo? Poxa, eu sei que eu comprei oito garrafas de bebida. Bom, quantas foram de Coca e quantas foram de cerveja, eu tenho que usar essa informação de quanto dinheiro ao todo eu gastei para saber. Mas não é óbvio como eu uso essa informação direto. Não é óbvio como antes, que eu simplesmente olhava e fazia, bom, três garrafas mais cinco garrafas, foi oito garrafas, certo? Eu bati o olho no enunciado, eu sabia como calcular a informação que eu queria responder a minha pergunta. Agora, eu bato o olho para o problema e, embora pareça que seja possível resolver, eu não sei de cara dizer quantas são garrafas de Coca e quantas são garrafas de cerveja. Então, nesse caso, nós vamos criar, então, impógnites, criar variáveis para que a gente quer calcular e tentar extrair a informação do enunciado como uma equação, ou como algumas equações, como a gente vai ver. Então, qual é a ideia? Lembra que se a gente soubesse quantas garrafas de Coca e quantas garrafas de cerveja eram, a gente conseguia calcular o número total de garrafas e o preço total. Então, vamos supor que a gente tem, então, um número de garrafas de Coca e um número de garrafas de cerveja. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem x garrafas de Coca e y garrafas de cerveja. Antes, a gente tinha 3 e 5, só que agora a gente não conhece esses números, vamos chamar de x e y. Vamos agora, suponho, então, que a gente tem x garrafas de Coca e y garrafas de cerveja, calcular como que a gente expressaria, então, o total de garrafas e o custo total. Então, vamos mudar de cor aqui. E vamos fazer, então, a conta para o total de garrafas. Bom, se eu tenho x garrafas de Coca e y garrafas de cerveja, o total de garrafas é x mais y, certo? Que nem a gente fez antes. Só somar o total de garrafas de cada uma, a gente tem o total de garrafas de bebida. E eu sei que isso tem que ser 8. Então, eu não sei quanto vale x, eu nem sei quanto vale y, mas eu sei que a soma das duas tem que ser 8. Vamos fazer a conta agora para o outro problema, o valor total gasto. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos lá. Valor gasto. Então, o valor gasto em Coca-Cola, se cada garrafa de Coca custa 5 reais e eu comprei x garrafas de Coca, eu gastei 5x reais em Coca-Cola, certo? E da mesma maneira, se cada garrafa de cerveja custa 9 reais e eu comprei y garrafas de cerveja, eu gastei 9y reais em cerveja, certo? E eu sei que o total gasto é igual a 60. Então, percebe que, repetindo as contas que a gente fez antes, aqui, o número de garrafas de Coca mais o número de garrafas de cerveja é igual a 8. E 5 vezes o número de garrafas de Coca mais 9 vezes o número de garrafas de cerveja é igual a 60. Só que agora, colocando a variável x para representar o número de garrafas de Coca que eu não conheço, e a variável y para representar o número de garrafas de cerveja que eu não conheço, eu extraí do meu enunciado duas equações. E o meu problema é descobrir quais são os valores de x e de y, então tem duas variáveis que eu quero resolver agora ao mesmo tempo, quais são os valores de x e de y que fazem com que essas duas equações sejam verdade ao mesmo tempo. Porque se eu tivesse só essa equação, por exemplo, x mais y igual a 8, existem vários números que somados dão 8, certo? 1 e 7, 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 1 milhão e 999 mil, e menos 991, 992, enfim, existem inúmeras combinações de valores de x e y que somados dão 8. Mas eu quero saber valores de x e y que somados dão 8, e que quando eu fizer 5x mais 9y vai me dar 60. Então agora, como que a gente descobre valores de x e de y que fazem com que essas duas equações sejam verdade ao mesmo tempo? E daí então, para ver como que a gente resolve esse tipo de equação. E o segredo é o seguinte, normalmente, imagina que y seja conhecido, certo? Imagina que por algum motivo tu descobre o número de garrafas de cerveja. Como é que tu calcularia o número de garrafas de coca? Tu isolaria x nessa equação, certo? Então, vou voltar aqui para o vermelho. Imagina que a gente pega aqui e isola o x nessa equação. Para isolar o x nessa equação que a gente faz, a gente passa tudo que não é x para o lado de lá. Então eu vou passar o y para o lado de lá e eu vou chegar com a equação x tem que ser igual a 8 menos y, certo? O número de garrafas de coca é 8, que é o total de garrafas, menos o total de garrafas de cerveja. Só que agora, olha o que acontece. Se eu resolver... Vou tentar com essa cor. Substituir esse cara aqui por x. O que eu quero dizer? x é o número de garrafas de coca. Só que essa equação aqui me diz que o número de garrafas de coca é a mesma coisa que 8 menos o número de garrafas de cerveja. Então nessa equação aqui em que aparece a variável número de garrafas de coca, eu posso trocar e, em vez de escrever x, escrever 8 menos y. 8 menos o número de garrafas de cerveja. Ou seja, eu vou simplesmente copiar essa minha equação em rocha aqui por ela, só que em vez de x, eu vou escrever 8 menos y. Como é que isso vai ficar então? Vou voltar aqui para o rocha. Eu vou ter que 5 vezes que multiplica 8 menos y, e daí a gente coloca o parênteses, porque o 5 está multiplicando todo esse valor, 8 menos y aqui, somado com 9y, tem que ser igual a 60. Então percebe que isolando x numa equação e substituindo na outra, eu caí numa equação que só envolve y. E agora eu consigo resolver essa equação para descobrir o valor de y. E sabendo o valor de y, eu sei o valor de x. Certo? Então, vamos continuar essa resolução aqui. Vou pegar aqui embaixo. Como é que a gente continua? Bom, a gente quer isolar y, então vamos começar a fazer essa multiplicação aqui desse parênteses. 5 vezes 8 menos y, é a mesma coisa que 5 vezes 8, ou seja, 40, menos 5 vezes y, ou seja, menos 5y. Que mais 9y vai ser igual a 60. E daí, o que a gente pode fazer? A gente tem y de um lado, e vamos passar tudo que não tem y para o outro lado. Então, a gente passa o 40 para o lado de lá. O que vai acontecer? A gente vai ter sobra do lado esquerdo menos 5y mais 9y, ou seja, 4y. Isso tem que ser igual a 60 menos o 40 que passou para o lado de lá, ou seja, 20. E, portanto, se 4y é igual a 20, a gente descobre que y é a mesma coisa que 20 dividido por 4, ou seja, y é igual a 5. Certo? Ou seja, a gente tem um total de 5 garrafas de cerveja. E, bom, se x é 8 menos y e y vale 5, então a gente tem que x é igual a 8 menos 5, certo? E, portanto, que x é igual a 3. Ou seja, a gente tem 3 garrafas de coca e 5 garrafas de cerveja, como a gente tinha antes aqui. 3 garrafas de coca, 5 garrafas de cerveja. Percebe que a gente resolveu o problema ao contrário. E o segredo para resolver o problema ao contrário é a gente olhar para o enunciado, ver quem a gente não conhece e quer calcular, dar um nome para cada uma dessas coisas e depois transformar o nosso enunciado em equações. E como que a gente transforma o enunciado em equações? A gente pensa, bom, se eu soubesse quantas garrafas de coca e quantas garrafas de cerveja eu tenho, eu conseguiria calcular quantas garrafas ao todo é dividida? Sim, certo? Eu faria a soma do número de garrafas de coca mais a soma do número de garrafas de cerveja e isso teria que me dar 8. Então isso me dá uma equação. Da mesma maneira, se eu sei o número de garrafas de coca no número de garrafas de cerveja, eu consigo calcular o valor gasto? Sim. Então essa conta que me daria o valor gasto me daria de uma outra equação. E no momento que eu tenho agora duas equações para essas duas variáveis que eu quero calcular, para as minhas duas incógnitas, então eu tenho informação suficiente para isolar uma das variáveis em uma equação, substituir na segunda, resolver a equação, descobrir, por exemplo, o valor de y e depois voltar atrás e descobrir o valor de x. Certo? Então a ideia é essa. Em geral, a gente vai ter problemas em que a gente não vai conseguir tirar a resposta direta denunciada, mas a gente vai conseguir extrair equações e essas equações a gente consegue resolver. Tranquilo até aí? Alguma dúvida por enquanto nesse exemplo aqui? Vocês conseguiram ver então como chegar nessas equações e como resolver para descobrir que x vale 3 e que y vale 5? Ou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Beleza. Então isso aqui foi, digamos, contextualizado para o probleminha que a gente tinha antes, mas a ideia é que esse método aqui que a gente usou para resolver vai funcionar sempre. Isso é o que a gente chama de método da substituição. Então agora, sem problema, pensando só em um... Imagina que a gente tem duas equações para resolver ao mesmo tempo. Certo? Então a gente tem duas incógnitas, x e y e a gente tem duas equações. x menos 2y mais 5 2x mais 3y é igual a 3. O método da substituição é um método para resolver esses termos de equações em que a ideia é a gente isola uma variável numa equação e substitui na outra. Então, a ideia é isola uma variável em uma das equações e substitui ela na outra. Certo? A ideia é muito simples e como a gente fez antes. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos escolher uma variável para a gente isolar e substituir na outra. Daí, tu pode escolher qualquer equação e qualquer variável para começar. Mas quanto mais fácil for, mais tempo e mais trabalho do povo. Então o mais simples de eu isolar é esse x aqui da primeira equação porque ele já está sozinho, não tem ninguém multiplicando ele. então eu vou começar querendo isolar esse x aqui. Certo? Eu só quero isolar esse x aqui que eu vou fazer simplesmente passar tudo que não é o x para o lado de lá. Então eu vou passar esse cara para lá e portanto eu vou ter que escrever aqui x é a mesma coisa que 5 mais 2y. Certo? Passo o menos 2y para lá e eu sei que x é 5 mais 2y. Agora, basta eu pegar então, se eu sei que x se eu sei que x vale 5 mais 2y eu substituo o valor de x na minha outra equação. Certo? Então se eu isolei na primeira eu substituo na segunda. O que vai acontecer então? Eu vou ter que 2 vezes x ou seja 5 mais 2y é a mesma coisa aliás, 2 vezes x que é 2 vezes 5 mais 2y mais 3y coloquei o resto da equação tem que ser igual a 3. Certo? Então, substituir o x numa, substituir na outra e cair numa equação só com y. E agora é só isolar o y como a gente sabe fazer. Então 2 vezes 5 é 10 mais 2 vezes 2y é 4y mais 3y é igual a 3. E agora como que a gente faz isso? a gente vai juntar os termos com y deixa eu voltar para a caneta vermelha aqui a gente vai juntar os termos com y e passar tudo que não tem y para o outro lado. Escrevo assim aqui. Passar tudo que não tem y para o lado de lá. Então de novo voltando para a minha caneta azul aqui. A gente vai ter do lado esquerdo sobra 4y mais 3y ou seja 7y que tem que ser igual a 3 menos 10 ou seja menos 7. E portanto se 7y é igual a menos 7 a gente conclui que y é igual a menos 1. E no momento que a gente descobre o valor de uma variável é muito fácil a gente descobrir da outra porque a gente já isolou x. Certo? Então se eu sei que x é 5 mais 2y e eu sei que y vale menos 1 então eu sei que x é igual a 5 mais 2 vezes 1 menos 1. Certo? Só eu botei menos 1 no lugar do y. E portanto x é igual a 5 menos 2 eu chego à conclusão em vermelho de que x tem que ser igual a 5 menos 2 é 3. Certo? E percebem que de fato se a gente substituiu o valor de x e de y no sistema as duas equações tem que ser verdade. Se x é 3 e y é menos 1 eu tenho aqui 3 menos 2y menos 2 então 3 menos menos 2 dá 5. Então fechou a primeira equação. Segunda equação 2x é 6 certo? 2 vezes 3 é 6. 3y 3 vezes menos 1 é menos 3 então eu tenho 6 somado com menos 3 me dá efetivamente 3. Não é fácil conferir se o resultado deu certo. Basta substituir o valor de x e de y nas duas equações e as duas equações tem que bater. Certo? Então quando a gente tem um sistema de equações um método bastante simples a gente resolver é simplesmente isso que a gente chama de método da substituição. É a gente isolar uma variável de uma equação e substituir na outra. Tranquilo? Foi o que a gente fez no exemplo anterior. Aqui. Isolou x numa equação e substituiu na outra. Foi o que a gente fez aqui. Isolou x numa equação e substituiu na outra. Não é o único jeito de resolver esses temas. Certo? Então tem um outro método que se chama método da adição que nós vamos ver agora assim que vocês tirarem as dúvidas de vocês com isso que a gente fez por enquanto. Então alguma dúvida sobre essa ideia de substituir uma variável de uma equação e substituir e isolar uma variável de uma equação e substituir na outra? Por enquanto não. Então esse aqui é o primeiro método que se chama método da substituição e o segundo método se chama método da adição. Qual é a ideia? Imagina que a gente tem esse sistema aqui 2x mais y igual a 9 e 3x menos y igual a 1. Bom, a gente tem que essa equação aqui vale 9 e isso aqui vale 1. Certo? O que acontece se eu somar as duas? Então se eu calcular a soma de 2x mais y e de 3x menos y quero dizer imagina que eu pego aqui e eu somo essas duas equações. se eu somar essas duas equações eu vou ter então o 2x mais y somado com o 3x menos y. Certo? Pego esse cara e somo com esse cara. Ora, 2x mais y eu sei que vale 9 e 3x menos y eu sei que vale 1. Então se eu pegar 2x mais y e somar com 3x menos y eu sei que eu tenho que ter 9 mais 1. Certo? Estou simplesmente somando o lado esquerdo das duas equações aqui e estou dizendo que isso tem que ser igual ao lado direito das duas equações. A soma do lado direito das duas equações. Certo? É bastante lógico. Como 2x mais y vale 9 e 3x menos y vale 1 quando eu somo os dois lados esquerdos isso tem que ser igual à soma dos dois lados direitos. Certo? O ontem de blá blá sempre vem para dizer que faz sentido a gente somar as duas equações. Então quando a gente soma as duas equações a gente tem aqui 2x mais 3x que dá 5x e a gente tem y menos y que desaparece. Está vendo? y menos y aqui isso aqui simplesmente soma porque descancela. Então quando eu somo as duas equações eu tenho simplesmente que a soma dos termos do lado esquerdo vale 5x e a soma dos termos do lado direito vale 10. E daí eu chego à conclusão simplesmente que 5x vale 10 e portanto agora vamos botar a conclusão em outra cor em azul que x vale 2. Eu não precisei isolar uma equação e substituir na outra eu simplesmente vi que se eu somasse as duas os y iam se cancelar e se os y se cancelam me sobra só o x e uma equação só com x você resolver. Então eu somei as duas sabendo que o y vai se cancelar obtive essa equação então 5x que é a soma dos lados esquerdos igual a 10 que é a soma do lado direito e resolvi para dizer que x é igual a 2. Bom se eu sei que x é igual a 2 então basta eu isolar y em qualquer uma das equações para descobrir quanto ele vale. Por exemplo se eu isolar y na primeira equação isolando y na primeira equação a gente vai ter que y é a mesma coisa que 9 menos 2x certo? Só passar o 2x para o lado de lá. Como x vale 2 isso é a mesma coisa que 9 menos 2 vezes 2 que é a mesma coisa que 9 menos 4 que é igual a 5 certo? logo a gente conclui que y tem que ser igual a 5 vamos confirmar que isso é verdade 2x é 4 e y é 5 então 2x mais y é 4 mais 5 que é 9 3x é 6 e y é igual a 5 logo 3x que é 6 menos y que é 5 é 6 menos 5 que é 1 e fechou a gente descobriu quanto que é a solução desse sistema de equações que é x igual a 2y igual a 5 percebe que a gente não precisou substituir uma equação na outra a conta até foi mais curta que a outra então o método da adição pode resolver o problema de uma maneira um pouco mais rápida ele não é tão intuitivo quanto o método da substituição mas a gente percebe que quando a gente consegue aplicar ele a conta fica muito simples eu simplesmente vi aqui que eu somava as duas equações e somando as duas equações eu cheguei direto numa equação que só tinha x então eu descobri quanto valia o x e depois daí bastava eu isolar o meu y em alguma das equações para descobrir quanto ele vale tranquilo isso aí? tem algum exemplo que não cancele o y? é exatamente o que nós vamos fazer no próximo slide então agora eu estou vendo o chat sim então o y é 5 e se não cancelasse o y é isso que a gente está vendo agora então olha só aqui a gente tem um sistema de equações também que a gente poderia resolver pelo método da substituição mas a gente quer resolver pelo método da adição ainda só que agora se eu somar as duas equações não vai cancelar o x e não vai cancelar o y certo? então o que a gente vai fazer para poder aplicar o método da adição é que a gente vai manipular isso para que quando a gente some as duas equações alguma das variáveis se cancele por exemplo antes a coisa se cancelava porque eu tinha mais y aqui e menos y aqui certo? y menos y o y some agora eu tenho menos 2y e aqui eu tenho só mais y poxa se aqui eu tivesse mais 2y ia se cancelar certo? então vamos multiplicar toda essa equação aqui por 2 vamos pegar aqui e vamos multiplicar essa equação por 2 certo? o que eu quero dizer? bom se x mais y é igual a 3 então 2x mais 2y é a mesma coisa que 6 certo? se eu tenho se eu tenho 1x e 1y mais 1y eu tenho 3 2x mais 2y eu tenho 2 vezes 3 que é 6 certo? só que agora então eu cheguei numa equação que tinha 2y que cancela com a minha outra de antes certo? minha outra equação é deixa eu tentar alinhar aqui 3x 3x menos 2y é igual a menos 1 e agora percebe que eu tenho duas equações que me traduzem a mesma informação que eu tinha com o meu sistema original eu simplesmente peguei uma delas e multipliquei por 2 só que agora quando eu somar as duas então se eu inventar aqui somar essas duas equações agora o meu y vai se cancelar então vamos somar essas duas equações que a gente vai ter a gente vai ter que somando o lado esquerdo 5x nunca botar ali 5x mais 0y porque o y vai se cancelar é igual a 6 menos 1 que é 5 e portanto a gente chega à conclusão então que se 5x é igual a 5 x é igual a 1 e daí mesmo que a gente descobriu o x basta a gente isolar o y em alguma equação por exemplo vamos isolar o y na segunda equação aqui vamos isolar o y nessa equação nós vamos ter então que y é a mesma coisa que 3 menos x que é a mesma coisa que 3 menos 1 que é a mesma porque x vale 1 então 3 menos x é 3 menos 1 e 3 menos 1 é 2 portanto a gente é a conclusão de que y é igual a 2 que y é igual a 2 e de fato se a gente substituiu esses valores do sistema original a gente tem 3x é 3 menos 2y fica então menos 4 3 menos 4 é menos 1 e x mais y 1 mais 2 dá 3 então aqui como é que a gente aplicou o método da adição num problema que só somar as duas equações não fazia uma das variáveis sumir a gente escolheu bom eu sei que se aqui em vez de y eu tivesse 2y ia se cancelar então eu vou multiplicar tudo por 2 escolho essa equação aqui e multiplico ela por 2 vai ficar 2x mais 2y igual a 6 e agora se eu somar a primeira equação com essa minha nova segunda equação daí os meus y se cancelam e eu conseguir resolver quanto vale x eu caí numa equação só com x eu descubro quanto vale x e daí isolo y qualquer outra e eu tenho resposta de y também então percebe que o método da adição ele não é uma ideia tão óbvia não é uma ideia tão intuitiva mas a conta costuma ser muito simples é melhor usar um ou melhor usar o outro faz o que vai dar mais certo pra ti certo? mas é bom saber resolver dos dois jeitos porque as vezes tu vai olhar e vai achar vai ser mais fácil eu fazer por adição as vezes tu olha vai ser muito trabalho eu fazer por adição eu vou fazer por substituição mas são duas ferramentas importantes nesse tema do arsenal matemático de vocês tranquilo então entenderam como aplicar o método da substituição e o método da adição pra resolver esses temas mesmo quando a gente tem que manipular um pouquinho tem um sim mais um segundinho pra ver se alguém tem alguma dúvida se não vamos seguir o próximo bom nenhuma dúvida então vamos lá por enquanto a gente viu o sistema só com duas variáveis e duas equações mas a gente pode ter sistemas com mais variáveis e mais equações e a gente pode usar tanto o método da substituição quanto o método da adição neles então vamos fazer dois exemplos de sistemas com três equações pra gente ver como aplica cada um dos métodos nele certo? então imagina que a gente tem esse sistema aqui que a gente tem três equações e três incómitos x, y e z e eu quero descobrir então como que eu resolvo vamos tentar aplicar o método da substituição o método da substituição é eu escolho uma variável pra isolar numa equação e substituo no resto então digamos vamos deixa eu pegar aqui a canetinha vamos isolar x nessa primeira equação certo? se eu isolo x nessa primeira equação eu tenho que x é igual a menos um passo tudo pro lado de lá certo? então mais dois y fica menos dois y e o menos z fica mais z certo? simplesmente passei as coisas pro lado direito fiquei com x igual a menos um menos dois y mais z e agora a gente pega então e a gente substitui esse valor aqui de x esse valor aqui em todos os outros lugares onde x aparece então aqui e aqui certo? então vamos reescrever essas duas equações em cada uma delas no lugar de x a gente vai colocar esse valor aqui de x ou sendo menos um menos dois y mais z e ver o que acontece certo? então vamos lá aqui a gente tem que duas vezes o x ou seja menos um menos dois y mais z é a mesma coisa aliás duas vezes o x duas vezes isso mais y mais z é igual a 4 certo? ora se a gente então vou voltar pra canetinha vermelha pra fazer mais uma flecha se a gente juntar os termos aqui aí a gente vai ter portanto aqui fazendo a multiplicação do parênteses ali né que menos dois menos quatro y mais dois z mais y mais z é igual a 4 certo? daí a gente pode então juntar os termos em y juntar os termos em z e passar esse menos dois que tá solto ali pro outro lado então a gente passa o menos dois pro outro lado junta o menos quatro y com esse mais y e junta o dois z com esse z a gente vai ter portanto que menos quatro y mais y é menos três y e dois z mais z é mais três z isso é igual a quatro mais dois ou seja seis certo? e o que a gente fez aqui a gente tinha uma equação com x, y, z mas como a gente isolou o x antes a gente substituiu aqui agora a gente tem uma equação com só y e z a gente não sabe resolver ainda mas a gente saiu de uma equação com três incógnitas e caiu de uma equação com duas a gente tá fazendo progresso vamos fazer a mesma coisa nessa aqui vou fazer um pouquinho mais rápido vamos lá oi? peraí um segundo é porquê que duas vezes menos um deu menos dois? isso duas vezes menos um deu menos dois porque o dois tá multiplicando o x e o x é todo esse cara aqui que a gente isolou da primeira equação então eu tenho que multiplicar por dois o menos um tenho que multiplicar por dois o menos dois y e tenho que multiplicar por dois o z então menos um vezes dois fica menos dois era essa mas tipo peraí não porque multiplicar por um número pai não pode dar positivo se eu multiplico um número positivo por um número negativo eu tenho um número negativo é mais com menos que multiplicado dá menos se fosse mais com mais um número positivo multiplicado por um número positivo dá um número positivo e um número negativo multiplicado por outro número negativo dá um número positivo também então quando a gente multiplica dois números tem o mesmo sinal dá positivo quando a gente multiplica dois números tem sinais diferentes dá negativo Ok, sou burra Dois Oi? Já saquei, sou burra Não, imagina, é importante tirar esse tipo de dúvida É melhor de ser burra nisso É importante vocês me interrompam quando alguma coisa assim Ficar pra não seguir adiante com a dúvida Então certo? Aqui a gente tem um número positivo Vez um número negativo Sinais trocados, o resultado da multiplicação tem que dar negativo Beleza? Então vamos seguir em frente A gente substituiu o x aqui Chegou nessa equação que envolve só y e z E a gente estava pra começar a substituir o x nessa terceira equação Então vamos lá Se a gente substituir aqui A gente vai ter aqui menos x Só que x é tudo aquilo Menos 1 Menos 2y Mais z Então menos x Mais 3y Menos 2z É igual a menos 7 Certo? E agora como é que a gente resolve isso aqui? Menos Alguma coisa É a mesma coisa que Menos 1 vezes ela Certo? Então vamos continuar isso aqui Vamos fazer essa multiplicação do parênteses Embora não tenha um sinal de vez aqui Isso tem uma multiplicação escondida A gente tem menos menos 1 A gente tem menos 1 vezes menos 1 que é 1 Certo? Número negativo vezes número negativo Dá um número positivo A gente tem menos 2y A gente tem menos 1 vezes menos 2y Isso aqui me dá mais 2y Certo? A gente tem menos z Por menos 1 vezes z Isso aqui dá menos z Então isso aqui é o resultado Quando a gente faz A expansão dessa multiplicação A gente toma esse parênteses aqui A gente vai ter 1 mais 2y menos z Daí se a gente continua a copiar a equação A gente tem mais 3y Menos 2z É igual a menos 7 E daí a mesma coisa Vamos juntar os termos em y Ops, eu esqueci de escrever um z aqui Espera aí O problema disso aqui é que eu não tenho uma borracha Eu tenho que reescrever a última coisa que eu escrevi A gente tem, então, a multiplicação do parênteses 1 mais 2y menos z Mais 3y menos 2z Eu tinha escrito 2 Isso foi um erro de digitação Menos 2z é igual a menos 7 Então essa aqui é a nossa equação Depois que a gente faz a multiplicação aqui do parênteses E agora sim, a gente junta os termos em y A gente junta os termos em z E a gente passa o que não é nem y nem z Para o lado de lá Como isso fica? 2y mais 3y mais 5y Menos z Menos 2z é menos 3z Isso aqui tem que dar Menos 7 Menos 1, certo? Estou passando 1 para o lado direito Fica menos 7 e menos 1 Ou seja, menos 8 Então percebe que No momento que a gente isolou x na primeira equação E substituiu nas outras Cada uma dessas equações aqui A segunda e a terceira Virou uma nova equação Que não envolve x Então agora eu tenho duas equações Deixa eu pegar uma coisa diferente Eu tenho duas equações Essa aqui E essa aqui Cada uma delas Envolve y e z Então eu tenho um sistema agora De duas equações Que eu posso resolver Para descobrir quem é y ou z E daí voltar atrás E sabendo então o valor de y e de z Substituir aqui para calcular o x Então agora O nosso problema original Que era um sistema com três equações Se reduziu a um sistema com duas equações E a gente vai reduzir ele a uma equação só E depois começar a voltar atrás E descobrir então quanto vale x, y e z Certo? Então agora vamos pensar Que o nosso problema resume Essas duas equações circuladas em laranja A gente tem um sistema de duas equações Duas incógnitas O que a gente vai fazer É isolar uma avaliada de uma equação E substituir na outra Então vamos pegar aqui E isolar por exemplo o z Certo? Vamos isolar o z Nessa equação aqui O que vai acontecer? Se eu passar o y Para o lado de lá Eu vou ter que 3z É igual a 6 Mais 3y Certo? E daí se eu quiser isolar o z Eu tenho que dividir os dois lados Da equação por 3 Então dividindo os dois lados por 3 Eu tenho que z É igual a 6 dividido por 3 É 2 Mais 3y Dividido por 3 Y Certo? Então z é igual a 2 mais y Tudo que eu fiz foi Passar o menos 3y para o direito Fiquei que 3z é igual a 6 mais 3y Depois dividi tudo por 3 Cheguei à conclusão de que z é igual a 2 mais y E agora Vamos para uma outra cor Eu vou pegar Esse meu valor aqui De z E eu vou substituir ele Nessa minha outra equação aqui E quando eu fizer isso Eu vou chegar em uma equação Só com y Então eu vou conseguir resolver o y Sabendo o valor de y Eu vou conseguir resolver o z Sabendo o valor de x e y Eu vou conseguir resolver o x Como que eu faço isso então? Substituindo esse valor de z Nessa equação A gente vai ter que 5y Menos 3z 3z é 2 mais y É a mesma coisa que Menos 8 Certo? Ou seja Que 5y Fazer a multiplicação Menos 3 vezes 2 Fica menos 6 Menos 3 vezes y Fica Menos 3y Tem que ser igual a Menos 8 Certo? E daí a gente junta os y Passa o 6 para o lado de lá A gente vai ter que 5y menos 3y É 2y Que é igual a Menos 8 Mais 6 Ou seja Menos 2 E portanto Finalmente Botar o nível vermelho aqui A gente chega à conclusão De que se 2y É igual a Menos 2 Y É igual a Menos 1 Certo? E agora Quando a gente conseguir resolver Quanto que uma das variáveis vale A gente volta E atrás E consegue resolver o resto De maneira bastante fácil Porque eu descobri Que se o y Vale menos 1 O meu z Portanto Vale 2 Menos 1 Certo? 2 mais y 2 menos 1 E portanto O meu z Vale 1 E se o meu z Vale 1 E o meu y Vale menos 1 Então o meu x Ele vale Menos 1 Menos 2y Ou seja Menos 2 vezes O menos 1 Mais z Ou seja Mais 1 Então isso aqui É a mesma coisa Que menos 1 Menos 2 vezes Menos 1 Então menos vezes Menos Dá mais 2 Mais 1 Ah merda Sai daí Mais 1 Ficou torto Mas é essa equação Então x é Menos 1 Mais 2 Mais 1 X é a mesma coisa Que 2 E portanto X igual a 2 Y igual a menos 1 Z igual a 1 É uma solução Dessas 3 equações Ao mesmo tempo Deu para entender Então como que aplica O método da substituição Num sistema com 3 equações Dá bem mais trabalho Mas o método é o mesmo E quanto mais equações Vai ser isso Se tivesse 4 equações E 4 encolhes A gente isolar uma Substituir as outras 3 E é que é um sistema De 3 equações Isola uma Substituir as outras duas Que é um sistema De 2 equações Isola uma Substituir na outra Uma equação Resolve aquela equação Vai voltando atrás E descobre quanto valem As outras variáveis Tranquilo? Então aqui foi como aplicar O método da substituição Num sistema de 3 equações Se não tiver nenhuma dúvida A gente vê como aplicar O método da adição Num sistema com 3 equações Nenhuma dúvida? Então vou mudar Segui em frente Qualquer coisa me interrompa Vamos pegar agora então O mesmo sistema Isso O mesmo sistema Só que agora Vamos resolver ele diferente Vamos resolver pelo método da adição Então a ideia é A gente quer eliminar Alguma dessas variáveis De duas das equações Para ter então equações Só nas outras duas variáveis Certo? Como a gente fez antes Caiu em um sistema De duas equações Então eu olhando aqui Eu vejo que se eu somar a primeira Com a segunda equação A gente elimina o z Certo? Então vamos fazer isso Parece ser a soma mais fácil a se fazer Vamos lá Equação 1 Mais equação 2 O que isso vai nos dar? Se eu somo as duas Eu tenho 3x Certo? x mais 2x é 3x Mais 2y Mais y É 3y Certo? Daí Daí Mais Menos z Mais z Se cancela E o z Desaparece Fica portanto Só menos 1 Mais 4 Que é 3 Então Sem isolar Nem nada Só somando as duas primeiras equações Eu eliminei o z E eu cheguei a conclusão Então de que 3x Mais 3y É igual a 3x Então caindo uma equação Que não tem z Preciso de mais Uma equação Que não tem z Para cair no sistema De duas equações Que eu consiga resolver Então vamos tentar Eliminar o z De outra maneira Percebe que aqui Eu usei a equação 1 Com a equação 2 Agora eu tenho que usar Ou a 1 com a 3 Ou a 2 com a 3 Certo? Tendo que pegar outro par De equações que eu não usei ainda Bom Somar o a 1 Ou a 1 com a 3 Ou a 2 com a 3 Não vai me eliminar O z direto Mas o que eu posso fazer É Por exemplo Se no lugar desse z aqui Eu tivesse 2z Daí eu poderia somar Essa equação com a última Para eliminar Então vamos multiplicar Toda a equação 2 aqui por 2 Certo? Vamos multiplicar então Todo esse cara aqui Por 2 E a gente vai obter 2 vezes por aqui Então 4x Mais 2y Mais 2z É igual a 8 Certo? Que isso que eu tenho aqui 2 vezes a equação 2 Mais a equação 3 Aí a gente vai eliminar o z Então vamos lá Vamos somar Essa equação aqui Que a gente fez Que é 2 vezes a segunda equação Com essa terceira equação aqui Então eu tenho 4x Mais Menos x Ou seja Eu vou ter 3x Mais 2y Mais 3y Ou seja 5y 2z Menos 2z O z cancela O que a gente queria Fica igual a 8 Somado com Menos 7 8 menos 7 Me dá 1 Então Com Bem pouca conta A gente conseguiu Agora cair Em duas equações Que só envolvem x e y Essa equação aqui E Essa equação aqui Certo? Como que a gente fez isso? Lembrando A gente somou a primeira equação Com a segunda Porque se eliminava o z aqui Era menos z mais z E a gente multiplicou A segunda equação Por 2 E depois somou Com a equação 3 Porque daí a gente Eliminava o z aqui Então fazendo isso A gente caiu Nessa equação Só com x e y Nessa equação Só com x e y Vamos continuar o método Percebe que aqui A gente tem 3x E aqui a gente tem 3x também Certo? Então se a gente fizesse Uma equação Menos a outra Isso se chama Método da adição Mas adição e subtração É meio que a mesma coisa Certo? A gente pode fazer Essa equação aqui Menos essa E a gente vai obter Algo que vai cancelar o x Certo? Quero dizer Vamos chamar Essa equação aqui De a E essa equação Aqui de b Se eu fizer A equação A Menos a equação B Por exemplo Menos a equação B Eu vou cancelar Os x Certo? Vamos ver como Que isso fica Eu faço Esse aqui Menos ele Você vai ter 3x Menos 3x Cancela Então x soma 3y Menos 5y Me dá Menos 2y E daí Isso aqui tem que ser igual a 3 Menos 1 Que é 2 Logo Logo eu chego Eu chego à conclusão De que Vamos mudar de cor Agora Y É igual a Menos 1 Vocês viram que O método da adição Embora ele pareça Mais complicado Ele nos permite Chegar no resultado De um bem menos contra Então Ele é mais compacto Ocupa menos espaço De papel Por isso que eu acho Que vale a pena Vocês treinarem Resolver os sistemas Usando esse método Principalmente Para sistemas Com mais do que Duas equações Sistemas com duas Equações Meio que é a mesma coisa Sistemas com três Equações A coisa começa a ficar Mais vantajosa Então vamos lá A gente viu que Y é igual a menos 1 A gente tem que voltar E descobrir quanto vale X e quanto vale Z Agora Vamos voltar para o nosso Sistema de duas equações São essas duas equações Laranja Ora Se a gente isolar X nessa equação Aqui por exemplo Nessa equação aqui A gente pode Passando para lá E dividindo tudo por 3 A gente chega à conclusão De que X é igual a 1 menos Y Certo? Se a gente divide tudo por 3 A gente tem que X mais Y é 1 E portanto X é igual a 1 menos Y Ora Y vale menos 1 Portanto X é igual a 1 Menos Menos 1 É a mesma coisa que 1 mais 1 E portanto X é igual a 2 E daí se a gente sabe Que X vale 2 E que Y vale menos 1 Basta a gente isolar Z em qualquer uma Dessas equações Para descobrir Para descobrir quanto Que vale Z Certo? Então vamos pegar por exemplo Essa equação aqui Que já tem um Z Sozinho E vamos passar tudo Que não é Z Para o outro lado Ou seja Ou seja A gente tem que Z é igual a 4 Menos 2X Menos Y Certo? Que é a mesma coisa Que 4 menos Bom X e 2 Então 2X é 2 vezes 2 4 Y é Cadê? Menos 1 Então menos Y Menos menos 1 É mais 1 E portanto Z vai ser 4 menos 4 Mais 1 Que é simplesmente Z igual a 1 Então percebem Que a nossa solução Para X, Y, Z É 2 menos 1 1 É a mesma coisa Que a gente achou antes X igual a 2 E o Z igual a menos 1 Z igual a 1 Mas olha o que a gente Teve que fazer de conta Aqui pelo método Da substituição E o que a gente Teve que fazer de conta Aqui pelo método Da adição Então é Conceitualmente Mais sofisticado Mas permite Fazer o problema De maneira mais rápida Então está por vocês Tem esses dois métodos Na mão E eu sugiro Então vocês treinarem Um pouco os dois Porque tem certeza Que vocês se acostumarem Com o método da adição Vocês vão achar ele Mais fácil de usar Beleza? Então A teoria é essa Vocês têm alguma dúvida? Se tiver tranquilo A teoria A gente vai partir Para resolver Alguns exemplinhos Mais práticos Em que a gente tem Que transformar o problema Em um sistema de equações Certo? Então Acho que eu consegui Provar Meu ponto De que Método da adição É melhor Então Por vocês Está ok Ainda mais Que é uma coisa Um pouco menos intuitiva Os exemplinhos Que a gente vai ver Agora nos próximos Slides Não vai ter tempo De fazer todos Que eu planejei Mas eu mostro Para vocês E sugiro Que vocês tentem Fazer em casa Eu vou usar O método da adição Para resolver Tranquilo? Então como não teve dúvidas Por enquanto Vamos Seguir para os exemplos Não interrompe Qualquer coisa Então vamos lá Um fazendeiro Cria vacas e galinhas Se entre esses animais Há um total De 200 cabeças E 500 patas Quantas vacas E quantas galinhas O fazendeiro possui Esse é um pouco O mesmo problema Da coca e da servente Que eu dei no começo Porque imagina Que se a gente Soubesse O total de vacas E o total de galinhas A gente saberia Que é o total De cabeça E o total de patas Certo? Então o que nós vamos fazer É Vamos chamar Vamos dar um nome Para o número de vacas E o número de galinhas Então digamos Que a gente tem Então Para não usar Só V e XY Vamos dar outros nomes A gente tem V vacas E a gente tem G galinhas Certo? A gente pode chamar Do que a gente quiser Então a gente tem V vacas E a gente tem G galinhas Como que a gente escreve A equação Que nos diz Quantas cabeças A gente tem Bom Se a gente tem V vacas A gente tem V cabeças de vacas Certo? Cada vaca A princípio tem Só uma cabeça E cada galinha A princípio tem Só uma cabeça também Certo? Se a gente quiser calcular O número de cabeças Que a gente tem A gente pega O número de vacas Soma com o número de galinhas Ou seja V mais G Tem que ser igual a 200 Certo? Número de vacas Mais o número de galinhas Me dá o número de cabeças E agora Imagina que a gente Saiba o número de vacas O número de galinhas E a gente quer calcular O total de patas Bom Cada vaca Tem 4 patas Certo? Então o total de patas De vaca É 4V Cada galinha Tem 2 patas Então o total de patas De galinha É 2G Certo? 2 Vou até tirar Esse externo 4V Então o total de patas De vaca É 4V O total de patas De galinha É 2G E o total de patas Ao todo É a soma Das patas de vaca Com a soma Das patas de galinha Que é 4V Mais 2G Que a gente sabe Enunciado Que é Aqui em altos Então o que a gente Fez por enquanto Foi A gente quer calcular V e G Certo? Quantas vacas E quantas galinhas E a gente tirou Enunciado Duas equações Vamos tentar descobrir Quais são os valores De V e de G Que satisfazem Essas duas equações Então como é Que eu vou fazer isso? Eu vejo que Vou dar pra vocês Um pouco Como que Eu que já resolvi Um bilhão De sistemas de equações Abordaria esse problema Eu vejo Que 4, 2 e 500 Esses coeficientes Aqui são todos pares Então eu posso Simplificar minha equação Dividindo tudo por 2 Certo? Se eu dividir Essa equação aqui Por 2 Divide por 2 Eu vou ter 2V Mais G É igual A 250 Certo? E agora Eu tenho G na primeira E tenho G na segunda Então se eu fizer Por exemplo Essa minha Nova equação 2 Menos Menos a minha Equação 1 O que eu vou ter? Eu vou ter A minha nova Equação 2 Menos a equação 1 Um G Menos um G Que vai se cancelar Então eu vou ter 2V Menos V Que é simplesmente V G Menos G Se cancela E isso aqui Tem que ser igual A 250 Menos 200 Que é 50 Então Simplesinho aqui Eu vi que eu tenho G aqui E tenho 2G Se eu tivesse G nas duas Eu poderia subtrair E ter a minha resposta Então eu tive Individo isso aqui Por 2 Deu 2V Mais G 250 Agora que eu tenho G nas duas Eu faço Uma equação Por exemplo A minha segunda Menos a primeira Porque eu sei que o G Vai se cancelar Então Quando eu faço Essa equação Menos essa 2V Menos V É V G Menos G Cancela Isso é igual A 250 Menos 200 Que é 50 E a gente tirou aqui Rapidinho então A resposta Do número de vacas A gente tem 50 vacas Certo? E agora Como que a gente descobre O número de galinhas? Bom, basta a gente Isolar aqui O número de galinhas De uma equação Por exemplo Se todo tem 200 animais Eu sei que O meu número de galinhas Aqui O meu número de galinhas É igual ao Total de animais 200 Menos o número de vacas Ora Como eu tenho 50 vacas Então o meu total De galinhas É 200 Menos 50 E portanto Eu tenho 150 galinhas Certo? Então aqui Marcando o circuito A nossa resposta 50 vacas E 150 galinhas De fato Isso aqui me dá 200 animais Isso me dá Com as 50 vacas 200 patas Com as 150 galinhas 300 patas E portanto 500 patas Ao todo Tranquilo? Alguma dúvida Nesse exercício? Viram como É uma probleminha Bem simples Não é porque a gente Sabe como traduzir Para um sistema De equações E aplicando o método Da adição É pouquíssima conta Então Algum Deu Esse exemplo Dori uma Dori duas Dori três Vamos para o próximo Vamos interrompendo Se for de dúvida Então Isso aqui foi uma questão De um concurso Não é um vestibular Isso não é? A Unesp Acho que faz questões Para concursos Enfim Tinha essa questão aqui Durante o campeonato de futebol A gente tem dois goleiros O André e o Bernardo Que é o jeito mais pessoal De chamar goleiro A E goleiro B Então O André defendeu Dois pênaltis A cada cinco cobranças E o Bernardo Defendeu Um pênalti A cada quatro cobranças Juntos Esses dois goleiros Então Defenderam 14 pênaltis Em 44 cobranças Quantos pênaltis Cada um dos goleiros Defendeu No campeonato? Então vamos pensar Vamos chamar aqui então A gente quer descobrir Quantos pênaltis Cada um deles defendeu Então Vamos dizer que o André Defendeu A Pênaltis E que o Bernardo Defendeu B Pênaltis Certo? A para o André B para o Bernardo Bom Juntos Esses dois goleiros Defenderam 14 pênaltis Então se a gente Juntar as defesas Do André Com as defesas Do Bernardo A gente tem que ter 14 Então essa informação Já nos dá direto Que A mais B É igual a 14 Beleza Só essa informação Não é suficiente Porque a gente tem Duas encontras De uma equação Mas a gente sabe Que ao todo Teve 44 cobranças De pênaltis Bom Se o Bernardo Defendeu Um pênalti A cada Quatro cobranças Quer dizer Que Embora ele Tenha Defendido A pênaltis Ele Participou De mais Cobranças Certo? O que a gente pode Dizer É que Se ele defendeu A pênaltis Certo? Um número Qualquer de pênaltis E pra cada Pênalti defendido Tem quatro pênaltis Que foram cobrados Nele Então O André Mentiria Tocando o Bernardo Isso Então Eu misturei as coisas Vamos lá Eu falei Ah, mas eu queria Falar B O que eu estou dizendo O Bernardo defendeu Um pênalti A cada quatro cobranças Se ao todo Ele defendeu B pênaltis Não A Estava falando do Bernardo E não do André Se ao todo O Bernardo defendeu B pênaltis E as defesas dele Foram uma A cada quatro cobranças Então o Bernardo Participou De Quatro B Cobranças Certo? Porque a cada quatro cobranças Ele defende um Ora Se ele defendeu B Quer dizer que ele participou De quatro B cobranças Tranquilo isso? O número de cobranças É quatro vezes O número de defesas Então Se o número de defesas É B O número de cobranças É quatro B Da mesma maneira A gente pode ver o André O André defende Dois pênaltis A cada cinco cobranças Então o número de cobranças Que o André participa É duas vírgula cinco vezes O número de pênaltis Defendidos Dessa maneira A gente pode dizer Que o André Participou De duas vírgula cinco A Cobranças Certo? Porque se o número de cobranças Que ele participou É duas vírgula cinco vezes O número de pênaltis Que ele defendeu Para calcar o número de cobranças Basta pegar o número de pênaltis Que ele defendeu A E multiplicar Por dois vírgula cinco Certo? Daí é para fazer uma regra de três Se Se a cada Cinco cobranças Ele defende duas Se cinco está para dois A cada Tantas cobranças Que a gente quer descobrir Ele defende A E a gente descobriu Então o número total De cobranças Das quais o André Participou É dois vírgula cinco A Tudo isso para dizer Então que O número total de cobranças É o número de total de cobranças Defendidas Aliás O número total de cobranças Em que o André Participou Que é Dois vírgula cinco Dois vírgula cinco A Mais o número total de cobranças Em que o Bernardo Participou Que é quatro B E isso tem que dar Quarenta e quatro Certo? E aqui a gente tira Duas equações O total de pênaltis Defendidos É quatorze Que é A mais B E o total de pênaltis Cobrados Que é dois vírgula cinco A Mais quatro B É quarenta e quatro E aí a gente resolve Por exemplo Eu posso Multiplicar Minha primeira equação Multiplicar Essa primeira equação aqui Por Dois vírgula cinco Certo? Então eu vou ter Dois vírgula cinco A Nas duas E o que eu obtenho Se eu fizer isso Eu tenho aqui Duas vírgula cinco A Mais Duas vírgula cinco B É igual a Duas vírgula cinco Vezes catorze Que é Duas vezes catorze É vinte e oito Metade de catorze é sete Vinte e oito mais sete É trinta e cinco Então não importa Como tu fizer essa conta Duas vírgula cinco Vezes catorze Dá trinta e cinco Desculpa Então Agora a gente tem Duas equações Em que tem Dois vírgula cinco A A gente pode fazer Por exemplo A minha equação Dois Menos Essa minha nova Equação um Certo? Essa equação aqui Menos essa Então o que eu vou ter? Se eu faço Essa menos essa Os A se cancelam Eu vou ter Quatro B Menos dois vírgula cinco B Ou seja, um vírgula cinco B Que é igual a Quarenta e quatro Menos treinta e cinco Certo? Então Quarenta e quatro Menos treinta e cinco Me dá nove É isso, né? É Então se um vírgula cinco B É igual a nove B é quanto? Nove dividido por um vírgula cinco Um vírgula cinco é a mesma coisa Que três meios, né? Então Eu tenho que dividir nove Por três meios Que é a mesma coisa que Multiplicar por dois terços Ou seja Escrever em vermelho aqui Meu B É igual a seis E se o meu B É igual a seis Quer dizer que o Bernardo Defendeu os seis pênaltis E o A Defendeu o que falta Para completar catorze Bom Então o A É igual aos Catorze Menos seis Que é igual a oito Tranquilo? E está aqui então A nossa solução Do problema Eu sei que eu me atrapalhei Um pouquinho Lendo o enunciado Confundindo quem é André e Bernardo aqui Mas acho que ficou claro, né? Como que a gente montou as equações E depois que a gente montou as equações É um sistema que a gente sabe resolver Multipliquei por dois vírgula cinco Para ter o mesmo Dois vírgula cinco A Aqui nas duas equações Fiz uma menos a outra E cheguei então Na equação só com B Resolvi Voltei para o A Calculei o A Beleza aqui A Jaqueline disse que está travando Está travando muito para vocês E indeclente está travando ou não Deu para entender a moral desse exemplo? Tá, deu para entender A Jaqueline perguntou Cento e cinquenta galinhas Mas é uma pergunta Que para mim entrou agora Mas que você deve ter feito antes Então sim, cento e cinquenta galinhas É isso mesmo Desculpa te responder tão tarde Então tá Está dando para entender Dando umas travadinhas Mas não atrapalha Então vamos lá Esse vai ser o último exercício Que vai dar tempo de a gente fazer Depois eu vou deixar um desafio Para vocês tentarem Então vamos lá A gente tem uma empresa Que vende dois suplementos vitamínicos Suplemento 1 Que tem um miligrama por litro De vitamina A Dois miligramas por litro De vitamina B E o suplemento 2 Que possui 5 miligramas por litro De vitamina A 3 miligramas por litro De vitamina B E a proposta é Pegando esses dois suplementos E diluindo eles em água Você precisa produzir Um litro de uma solução Com 2,8 de A 2,1 de B Quantos litros de cada suplemento E quantos litros de água Serão necessários? Então vamos lá Primeira coisa Vamos dar nome aos bois Vamos dizer que eu vou ter X litros de suplemento 1 Y litros de suplemento 2 E Z litros de água Então a primeira equação Mais simples Que é simplesmente A gente quer produzir Um litro ao todo Então Quando eu pegar O total de suplemento 1 Total de suplemento 2 Total de água Eu tenho que ter um litro Certo? Então X mais Y mais Z É igual Beleza aqui E agora? Bom O meu suplemento Ele tem que ter Vou pegar a canetinha aqui 2,8 miligramas por litro De vitamina A Como que eu calculo A concentração De vitamina A Na minha mistura? Vamos tentar fazer uma coisa aqui Vamos tentar fazer uma coisa aqui Como que eu calculo A concentração De A Na mistura? Bom Isso aqui é o total De miligramas De miligramas De miligramas Vou tentar fazer uma fração feia aqui Dividido Pelo Número de litros Da mistura Certo? No final No final Para eu saber Quantos miligramas por litro De A Eu tenho na mistura Eu tenho que saber Quantos miligramas de A Tem ao todo E quantos litros de mistura Eu tenho Olha Quantos litros de mistura Eu já sei Certo? Eu sei que Opa, mudou a cor no meio Eu sempre ia fazer isso Eu sei que O total de litros de mistura É 1 Certo? Então como que eu calculo O total de miligramas de A Bom O suplemento 1 Possui 1 miligrama Por litro de vitamina A Se eu estiver colocando Então X litros de suplemento Se 1 litro tem 1 miligrama X litros tem X miligramas Certo? Então o total de miligramas de A Devido ao suplemento 1 É X E devido ao suplemento Y Bom Aliás Devido ao suplemento 2 O suplemento 2 Possui 5 miligramas por litro De vitamina A Então se eu colocar Y litros Eu vou ter 5 Y miligramas Certo? 1 litro 5 miligramas Y litros 5 Y miligramas Então o total de miligramas De A Vai ser X Mais 5 Y E a concentração de A Na mistura Que é isso aqui Dividido por 1 Tem que ser 2,8 Certo? Da mesma maneira A gente pode calcular A concentração de B Na mistura Que vai ser o total De miligramas de B Dividido pelo total de Vídeos na mistura Que é 1 Certo? Então vamos lá Qual que é o total De miligramas de B? Bom Total de miligramas De B Voltando aqui Para o azul É Se 1 litro Do suplemento 1 Possui 2 miligramas Da vitamina B X litros Possuem 2 X miligramas Certo? E da mesma maneira Se 1 litro Do suplemento 2 Possui 3 miligramas Por litro De vitamina B Y litros Vão possuir 13 Y miligramas Então a concentração De B Na mistura final Que é 2X mais 3Y Tem que ser igual A 2,1 E daí então Vamos resolver Esse sistema Percebe que aqui A gente tem 3 equações Para 3 incômicas X, Y e Z Mas é um pouquinho Mais fácil Porque essas duas equações Não envolvem Z Então É como se a gente Já tivesse eliminado Z dessas duas A gente pode resolver Só essas duas equações Aqui Para descobrir Quanto vale X, Y E depois descobrir Quanto vale Z Então vamos lá Vamos tentar fazer Numa tacada só O que eu quero dizer Eu quero eliminar aqui Então digamos Que eu vou fazer Duas vezes a equação 1 Menos a equação 2 Certo? Vamos tentar fazer Essa conta De uma vez só Se eu fizer Duas vezes A equação 1 Menos a equação 2 O que eu tenho? Eu vou ter 2X Menos 2X Certo? Que se cancela E por isso eu quero fazer Duas vezes essa Menos essa O X se cancela E daí agora eu vou ter Duas vezes essa Dato 10Y Menos essa Então 10Y Menos 3Y Eu tenho 7Y E daí isso é igual a Duas vezes 2,8 Que é 5,6 Menos 2,1 5,6 Menos 2,1 3,5 Então percebe que Com um pouquinho de treino Dá para fazer Esse método Da adição de cabeça Ah, para eliminar o X Eu tenho que fazer Duas vezes essa equação Menos essa Faço de cabeça O X cancela Duas vezes essa Menos essa 7Y Duas vezes essa Menos essa 3,5 E portanto A gente chega A conclusão De que Em vermelho aqui Y é igual a 0,5 Ou seja Eu tenho que colocar 0,5 litros Do suplemento 2 Bom, a gente Isola o X Em qualquer uma dessas Por exemplo Aqui Se eu isolar o X Aqui Eu tenho que o X É igual a 2,8 Menos 5Y Ou seja Menos 5 Vezes 0,5 Porque a gente Acabou de calcular Que Y vale 0,5 Então eu tenho que X é 2,8 Menos 2,5 E portanto X é 2,8 Menos 2,5 0,3 Descobri quanto vale X Descobri quanto vale Y Eu tenho que X mais Y Pergunta 0,8 E que Z É 0,2 Para completar Então O 1 litro E olha só A gente tinha um sistema Aqui Com 3 equações Ok que era Meio que Um sistema De 3 equações Mais fáceis Mas Mesmo assim A gente Meio que Batendo o olho Nessas duas equações Descobri o Y Daí com pouquíssima conta Descobri o X Com pouquíssima conta Descobri o Z No geral Nesses problemas Resolver o sistema É a parte fácil Um pouquinho de treino Fazer essas contas É simples O difícil é Às vezes Com um problema como esse Identificar Como traduzir As informações do problema Em equações E é isso que vocês Vão ter que treinar então Onde nós vamos preparar Uma lista de exercícios Com isso Mas Tendo traduzido O problema Em equações Aqui Tipo essas três A gente consegue resolver De maneira bem simples Certo? Então Por hoje é isso aí Acabou o nosso tempo Quero saber Se você tem alguma dúvida Desse exercício Ou do resto da aula E daí se não Eu vou dar o desafio E boa noite Então vamos lá Alguma dúvida? Sem dúvida Tudo certo Então tá Como eu disse O mais difícil É traduzir o problema No sistema de equações Certo? Então Eu vou dar Esse desafio aqui Para vocês Se quiserem Dar uma Olhadinha aqui Copiar as informações Tirar um print Da tela Ou depois Eu vou botar O vídeo No YouTube Vocês podem Olhar o desafio Mas então A questão é Um trem Viaja de uma cidade A outra Com velocidade constante Se ele faz Com 16 km por hora Mais o tempo De 1, 2 horas e meia Se ele faz A viagem Com 5 km por hora A menos de velocidade O tempo gasto Aumenta em uma hora Qual é a distância Entre essas cidades? E aí? Isso é uma questão Para entrar no Colégio Militar Do Rio de Janeiro Se vocês Quiserem a resposta Se eu não me engano Era 1.200 Mas agora Eu não tenho Anotado o número aqui Deixa eu ver se eu tenho anotado Mas de qualquer jeito Se vocês botarem No Google Esse enunciado Vocês acham O problema E acham a resposta Então É mais Para vocês Tentarem traduzir Esse problema Em equações E tentar resolver Certo? Como vocês sabem Se vocês tiverem Qualquer dúvida Sobre a aula Sobre outras coisas De matemática Ou sobre essa questão Me mandem mensagem Ou mandem mensagem Para o Guilherme Ou para os outros O monitor Para quem vocês quiserem Da matemática Certo? E Para o Augusto Para o professor Enfim Mande mensagem Para as dúvidas de vocês E sigam estudando Certo? Então foi um prazer Muito obrigado Por assistirem a aula E levantarem Beijos Boa noite Nos vemos em breve Tchau gente 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 Tchau gente